É, rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo e falta pouco, hein, Batata? Falta pouco, o coração já não responde mais, o coração não está respondendo mais aos atos, a gente não consegue mais concentrar em nada, né? E olha que ainda falta tempo, hein? Falta tempo aí... Mais ou menos, né? Porque amanhã, a hora que você acordar, é rapidinho, bicho. Ainda bem, né? Porque se o jogo fosse amanhã de noite, aí que ia ser difícil mesmo, né? Ia ser difícil. Mas, rapaziada, estamos aqui para trocar uma ideia rápida sobre expectativa, sentimento e tudo que envolve estar vivendo esse momento, mas também para dar um recado muito legal para vocês, que é dar um x-bet. Então, ó, aqui está um x-bet, se você clicar no link que está na descrição do vídeo, você vai entrar nessa página, aí você se cadastra e aqui você coloca o cupom ALVVERDE. Por que o cupom ALVVERDE? Porque o cupom da TV ALVVERDE. Então, se você se cadastrar e colocar esse cupom ALVVERDE, você vai ganhar o dobro de créditos para fazer o seu primeiro palpite, ou seja, você vai palpitar muito mais e, consequentemente, pode ganhar muito mais dinheiro. Quer ver, ó? Uma dica interessante para vocês é o jogo de amanhã, Palmeiras e Chelsea. Olha só o que estão pagando para o Palmeiras, rapaziada. Aqui, ó, estão pagando 1,60 para o Chelsea, 3,80 no empate, 6 para o Palmeiras. Então, apostar no Palmeiras amanhã é uma boa, não só para que esse título venha, mas para que venha também dinheiro na sua conta. Então, fica no link aí da descrição. Use o cupom ALVVERDE, eu tenho certeza que você vai fazer bons palpites e tirar uma grana extra. Palmeiras campeão e você ainda com uma grana no bolso aí depois do Palmeiras campeão para você gastar aí como você quer, né? De novo, hein? É vezes 6, tá? O X-Best está pagando vezes 6 para o Palmeiras. E aí, Batata? Se você tivesse que apostar suas fichas no jogo de amanhã, no placar, em quem seria o melhor jogador do Palmeiras, você apostaria em quem? Eu apostaria no placar, aquele placar de praxe aí dos mundiais, né? O famoso 1x0, né? Todo mundo, acho que a maioria dos palmeirenses, acho que está apostando nesse placar, né? É difícil, né? Eu não me lembro agora, desde 2000, assim, 2000 para cá, assim, algum time que ganhou mais de 1x0, né? O Inter ganhou de 1x0, Corinthians 1x0. São Paulo foi 1x0 também, né? Foi 1x0. Tiveram alguns outros times que ganharam, né? Quando era europeu contra algum outro time que não era brasileiro, né? Mas no confronto com brasileiros, que os brasileiros foram campeão, esse é o placar, é 1x0 mesmo. É difícil, mas eu arrisco esse 1x0 aí. E melhor jogador aí, não sei, viu, rapaz? Tomara que todos estejam empenhados aí, mas eu votaria aí, talvez, no Veiga, talvez, né? É, eu também acho que quando o Palmeiras, ele joga bem e ganha, é muito difícil a gente falar de um jogador só, né? Porque é uma atuação em conjunto. Então, eu concordo com você. Eu quero chegar amanhã, depois do jogo, poder dizer que todo mundo foi muito bem. E também aposto no 1x0 e também aposto no Veiga como o craque aí do jogo, como um cara que pode decidir para a gente. Agora, o que eu acho que, assim, que todo palmeirense está sentindo nesse momento, é que quando a gente olha para trás, é muito louco, né? Porque há pouco tempo, a gente não tinha perspectiva de para onde o Palmeiras ia, o que ia acontecer com o Palmeiras. E hoje a gente está vivendo tudo isso. É Libertadores, duas num ano. É Copa do Brasil, alguns brasileiros aí. Cara, é um momento muito positivo que eu falo, cara, com o coração aberto. Eu, como palmeirense, não esperava viver isso, assim, dessa forma que a gente está vivendo. É muito intenso, cara. E é um momento que, sei lá, velho, tem que aproveitar até a última gota. É o que o Babel fala de desfrutar, né? É isso, viver esse momento, né? Que a gente, de estar aí com seus amigos palmeirenses, é isso que é desfrutar, né? É não só ver o jogo, mas também você aproveitar esse momento aí, com sua família que é palmeirense, seus amigos são palmeirenses. Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quando que a gente pode voltar. Ninguém sabe sobre esse Mundial também, né? Se vai ter, não vai. E a gente imaginava que a gente ia estar duas vezes no mesmo ano, no mesmo Mundial, né? É, a gente fez. Foi mal, fala aí. Não, você pegar o Palmeiras lá do início, do começo ali da pandemia, até agora, olha tanta coisa que aconteceu, né? Ali no começo, março, abril de 2020, a gente não imaginava tanta coisa aí que ia acontecer com o Palmeiras, né? Passou Luxemburgo, foi aquela confusão, o time jogando mal. E aí veio o Abel, que ninguém conhecia. Pelo menos eu não conhecia, né? Acho que a maioria dos torcedores não conhecia também. E fez essa mudança toda aí. Graças a Deus, ganhamos aí já duas Libertadores, Copa do Brasil, um monte de coisa. E o Paulista também, que foi com o Luxemburgo também, né? Então, teve uma mudança muito grande aí. Não imaginava também chegar onde a gente chegou, né? Você lembrou de um negócio legal, né? Que é o que o Abel fala também, do desfrutar o momento, do aproveitar o que está acontecendo. E é um pouco daquele vídeo, né? Que a gente soltou no fim do ano, né? No Natal ali. Que estava todo mundo esperando o presente da Leila, né? O centro avante, o Camisa 9. Quando, na verdade, cara, se você parar para pensar, tudo que a gente está vivendo é um presente. Não é diminuir a questão da falta de atacante. Não é isso. A gente sabe, né? Das necessidades e tudo mais. O próprio Abel já falou isso. Mas é, às vezes, também, saber aproveitar tudo o que está acontecendo. E esse momento que a gente está vivendo é perfeitamente o que o Batata falou. Não é só a vitória, não é só o título. É o que você está vivendo ao lado de quem é palmeirense, da sua família, dos seus amigos. Tenho certeza que quem está em Dubai está vivendo momentos inesquecíveis, porque, cara, a festa ali está sendo muito legal. E a gente aqui, que está do outro lado, também estamos vivendo, criando memórias, né? Desfrutando da companhia dos amigos por muito mais tempo. Quer dizer, quantas pessoas o Palmeiras, quantos amigos e familiares o Palmeiras não uniu ainda mais nessas últimas finais, né? Muito, cara. Muita gente. É isso, né? O resultado é aquilo, né? Pode acontecer de tudo. Eu já criei um monte de situação na minha cabeça aqui. Já coloquei, já brinquei de placar. Falei, nossa, se o Palmeiras começar a perder, nossa, se o Palmeiras começar a ganhar. E já fico imaginando todas as situações de como pode ser o jogo, né? Mas a gente não sabe, né? A gente fica aqui criando um monte de coisa e só na hora que começar o jogo a gente vai ver como que vai ser essa partida, né? Ah, e um outro ponto legal, né? Que a gente pode, para quem gosta de superstição, vocês sabem que o Chelsea vai ser o mandante do jogo, né? Então o Chelsea deve jogar de azul. E o Palmeiras teve a sua camisa número 2, vetada. A camisa que tinha escrito um futuro mais verde. A FIFA não permite frases das suas camisas, independente do teor dessas frases. E aí o Gabriel Santoro, vocês devem conhecer, palmeirense ilustre aí das redes sociais, postou essa coincidência. Desde 2005, quando este novo formato de Mundial foi instaurado, todos os campeões sul-americanos estiveram de camisetas brancas. Soma-se ao fato de que a versão branca das cinco coroas do Palmeiras é uma homenagem ao primeiro Mundial de 51. E temos mais um sinal. Só não vê quem não quer. É essa camisa aqui com as coroas, né? Com tudo que relembra aqui o símbolo também, antigo, que relembra o Mundial de 51. Eu, pelo menos, procurei e não achei se saiu alguma definição sobre o uniforme que o Palmeiras vai vestir. Vestir essa camisa, que é a terceira, poderia ser uma opção. Mas eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, você vestir uma camisa que homenageia o Mundial de 51 no Mundial de 2022, eu acho que é você escancarar as portas para boa sorte, não é não? Com certeza. Vai ser uma coincidência, de certa forma, né? Mas ia ser muito legal se fosse essa camisa. Eu também não tenho essa confirmação aí. E também, igual ele falou, os times que ganharam sempre estavam de branco, né? Mais uma coincidência, né? Então vamos se apegar aí a tudo que tiver aí a favor do Palmeiras, né? Exatamente, rapaziada. Esse vídeo aqui é mais para a gente trocar uma ideia, falar sobre sentimentos, expectativa. Porque do jeito que a gente está nervoso aqui, eu tenho certeza que vocês estão aí também. E a gente vai enfrentar um adversário dificílimo, né? O próprio Guardiola, apesar da gafe, ele colocou o Chelsea como o melhor time do mundo. E a gente não pode, né? Às vezes a gente olha esse jogo contra o Al-Hilal e se anima. E tudo bem, não tem problema em se animar. Mas a gente tem que lembrar que do outro lado tem um time que ganhou só a Champions League. Tem os melhores times do mundo, a maior competição aí de futebol do mundo. Então esse fato precisa ser lembrado, né? Se pegar o Flamengo, o Atlético, o São Paulo foi difícil, imagina o que é pegar o Chelsea como campeão europeu. Então vai ser muito difícil, vai ser muito tenso. Eu tenho certeza que vai ser um jogo pegado, vai ser aquele jogo que a cada ataque você vai querer ter uma parada cardíaca. Mas isso também não quer dizer que os caras são imbatíveis. Eles são bons, mas nós é ruim. Então, da minha parte, Batata, para considerações finais, obviamente, estou com aquele nervosismo. É um jogo importante, é uma final importante que a gente quer ganhar muito. Mas acima de tudo, cara, eu estou muito confiante de que o Palmeiras vai fazer um papel... Se não... Se o título não vier, mas eu tenho certeza que pelo menos vai fazer um papel digno. É, igual a coletiva, né? Na coletiva aí eles falaram, né? Gomes falou, raça não vai faltar, né? O Abel pediu para os torcedores não beberem muito, porque vai precisar da gente lá, né? Dos torcedores que estão lá, né? Então para beber um pouco menos, para eles estarem 100% no jogo de amanhã, né? E seja o que Deus quiser, né? Espero que a história seja escrita aí e tem tudo para dar certo aí. Basta a gente... Resta, né? A gente torcer aqui. É, exatamente. Então, para quem estiver vendo esse vídeo aí de Abu Dhabi, que cante por nós no estádio. A gente vai estar cantando daqui, enviando energias positivas. Tudo mais que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Tenho certeza que vocês vão fazer daí também. E é isso. Vamos mandar nossas energias positivas, né? Energia positiva aí, através do react, que vai estar amanhã sensacional aí. A galera reunida, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso, rapaziada. Valeu, galera. Cabeça fria, coração quente, intestino solto. Tamo junto. Bebam bastante água, hein?